oi gente tudo bem hoje eu estou aqui jogando minecraft e olha só hoje eu vou mostrar para vocês o meu menino que eu faço bastante tempo é a casa dos meus escolas que eu coloquei aqui nessa casa e eles são os únicos que também não pega madura agora esse aqui olha ele já veio do ovinho com esse capacete de couro e ele não troca para nenhum outro e aí 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 olha só aqui tem outro aquele drone ah esse aqui é novinho ele lembra de ter nascido agora ah não, ele não tinha nome não vi ah, creeper ah, será que tem algum aqui mel ninguém gosta de vir pra cá mas aqui não tem nem os números que eu ia fazer mais esse aqui ninguém gosta de armadura ah, eles não tem nomes não é nomes que eles pronto ah não, eu quero dar meu nome pra ter lá tá bom eu ponho assim pra eles não dormir pra nós aqui tem uma outra casinha aqui com três escaletas também eu tava testando vários de esses aqui, eu deixei nessa casa ah nessa casa aqui tem um olha só olha só é que tem peraí peraí eu tô sem falso não dá uma capa de ouro isso olha que legal só não dá pra dar armadura se não ele solta capa isso que legal ele é bonito olha só sim tá vamos lá vamos ver os outros escaletas ah deixa eu ver mais um desses ai não me lembro se tiveram em algum lugar então tá aqui tem a outra casa grandona ops e aí e aí e aí e aí papi eu não sabia que ele pegava repita pronto uuuuuh legal será que ele mudou de opinião sei lá não nunca soube isso ah que legal vamos dar uma espada espada de naderito ei sai esse ei ele nunca não dá pra pegar peraí peraí pronto olha que legal ah peraí cadê o pós cadê o pós? cadê o pós? cadê o pós? cadê o pós? ah eles morreram tô com medo gente olha ele acabou de levar um dono aqui gente 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 vou fazer um negócio aqui porque será que o próximo é o gentil? meu deus do céu cadê o pós? gente que eu disse que eu disse ai tá bom não eu não 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 posso dar de crush peraí 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 cadê você? olha que legal ele de capinha hum deve ser capacete de naderito peraí isso não 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 nem não não é não é não 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 ele é não eu deus Ok, eu vou fazer mais capacidade por aí, mas eu vou ver se tem a luz que eu vou sair Se em caso, eu vou sair Nama 2 Eu não vou ficar com a luz que eu vou sair Aí eu vou sair kinds de sim olha o que eu estou aqui olha aqui o que é isso aqui? não pode ser aplicado não 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 Eu acho que é um... Tem... O que foi assim? Uou! Ó que seguinte, muito bonito! Vamos mudar uma espada, vamos ver se ele pega Que eu não tenho que tirar essa armadura que escolhe ainda Pra eu... Você... Cut Ei! Está saindo! Tentando aqui! Tente! Não estou nada a ver Ei! Eu já não me... Eu já não me... Não se eu não me... Eu já não me... Eu já já não me... O que foi... Ah... Hã? Que me pôr? Pronto E, cadê? Tô, pronto Agora posso tirar isso aqui? E vou, e vou Tá colocado Arma, dure E aí eu vou usar Mh, isso é mais pra cá. Ah, que hora aí eu ia tentar fazer o... Tem de imóvel, ó, ó. Ah, esqueci esse aqui eu desisti porque senão eles vão matar todos os meus colegas, então eu não fiz. Eu fiz esse robô aqui pra proteger e olha só, mas um aqui, ele tá sem óleo. Então, eles são novos, tem um pouquinho de pele, né? Cara, aqui não pegou. Hum, pense mesmo que um dia ia tomar uma capacete de ouro, só que ele tá ficando assim. Olha, ele trocou. Ele deu de ouro, ele tá ficando diante a mão, tá daí comigo. Tá bom. Gente, vamos tomar uma coisa aqui. Então, vamos lá. Tchau. O que é isso? Ah é, aqui tinha o outro macabona. Ah, ele ainda tá aqui. Estou muito. Já que ele tá assim, nada de peito, eu acho que vou dar essa caixa de novo pra ele. De novo não, nem pra ele. Tem. Você ignorou a capa ou pegou? Ele tá com a capa, pronto. Eu vou dar uma. Tem uma alioma aqui. Ah, ele matou um... ... ... ... ... ... Aqui tem mais um... ... 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